Mãozinha pra cima, palpino na palma da mão Tess, 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 um do meu! Olha como ela dança, olha como ela mexe Olha como ela sobe, olha como ela desce Olha como ela dança, olha como ela mexe Olha como ela sobe, olha como ela desce Tess, 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 tess! Naturalmente sexo, mulher menina fatal A rainha da balada, meia luz sensual Quando começa a dançar, o baile todo se agita No ritmo do codo, ela encendeia a pista E mexe, mexe sem parar, e quebra, quebra na cintura Essa mulher é uma loucura E mexe, mexe sem parar, e quebra, quebra na cintura Essa mulher é uma loucura Quero dançar com você Ela não para de mexer Olha como ela dança, olha como ela mexe Olha como ela sobe, olha como ela desce Olha como ela dança, olha como ela mexe Olha como ela sobe, olha como ela desce Naturalmente sexo, mulher menina fatal A rainha da balada, meia luz sensual Quando começa a dançar, o baile todo se agita No ritmo do codo, ela encendeia a pista E mexe, mexe sem parar, e quebra, quebra na cintura Essa mulher é uma loucura E mexe, mexe sem parar, e quebra, quebra na cintura Essa mulher é uma loucura Quero dançar com você Ela não para de mexer Olha como ela dança, olha como ela mexe Olha como ela sobe, olha como ela desce Olha como ela dança, olha como ela mexe Olha como ela zobe, olha como ela desce Olha como elas saib Essentas, 건 Desce, daughter Desce, Desce, C drizzle Desce, Desce, Cultura Desce, Desce, Co ajuda Desce, 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 Cultural Quero dançar com você Desce, 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 Cowno Desce, 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 Coundo Ela não para de mexer Quero dançar com você Ela não para de mexer Olha como ela dança, olha como ela mexe Olha como ela sobe, olha como ela desce Olha como ela dança, olha como ela mexe Olha como ela sobe, olha como ela mexe Desce, desce, cuntura, desce, desce, cuntura Desce, desce, cuntura, desce, desce, cuntura Desce